No Tag Games de volta! Então gurizada, aí voltando aí com os vídeos Dessa vez um vlog que fazia um tempinho quando eu trazia um vlog pra falar com vocês Então gurizada, eu tenho um assunto pra falar com vocês muito importante Como vocês viram no título do vídeo, não vai ter Minecraft Então, as novidades que eu tenho aqui pro canal, as mudanças que vão acontecer Mais uma mudança né Primeiro de tudo, não vai parar, não vou parar de postar vídeos de GTA e nem vídeos de PES Isso vai continuar Porém eu vou acrescentar uma coisa a mais aí no canal Como eu já tinha dito lá no grupo do Facebook Se vocês acompanham, vocês sabem o que é É vlog gurizada, vlog Eu vou trazer mais vlog pro canal O pessoal anda pedindo muito e eu também tenho muita vontade de fazer aí É vlog, é falar com vocês, é contar histórias engraçadas Pra fazer vocês rir Porque aqui o YouTube é isso aí né cara É entretenimento E agora eu vou... Agora me aperfeiçoando ainda mais na edição de vídeo Eu vou começar a trazer mais coisas pra vocês Claro ainda eu tô aprendendo as coisas ainda no... No software de edição que eu tô me aperfeiçoando agora Que é o Premiere Pro Então eu vou me aperfeiçoar, vou trazer mais vídeos editados Mais coisas engraçadas aí pra vocês Então gurizada, espero a colaboração de vocês Que vocês acompanhem Deixem um like em todos os vídeos Inclusive os de PES Os de jogos de terror Os de GTA Etc Não vai ter Minecraft Porque realmente eu tentei, 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 tentei Tentei muito cara Baixar e tentar jogar e tal Mas cara é um bagulho que eu não manjo Eu não entendo Eu não gosto Eu não vou fazer alguma coisa que eu não goste aí no canal Fazer coisas que eu gosto E pessoal que gosta de assistir aí o conteúdo Que continue inscrito no canal ainda E acompanhe sempre né gurizada A ideia do vlog Por que que eu vim com a ideia do vlog De fazer coisas diferentes Cara, vídeo de terror não é todo mundo que gosta Futebol Não é todo mundo que gosta GTA Tá, é uma galera que gosta Mas ainda não é todo mundo Tem gente que não gosta de jogo A ideia do vlog cara É que eu pego público total Público geral Vai ter muita gente que vai começar a assistir o canal aí Porque vai ver algum assunto que se identifica Então é isso aí gurizada Espero que vocês gostem dessa mudança no canal Vai ter ainda muita mais Muito mais evolução no canal Espero que vocês continuem inscritos Compartilhem aí o canal Pra gente chegar aí nos 15k de uma vez Cara, eu acho que O negócio depois dos 15k vai bombar Tá ligado? Depois dos 15k vai Tá ligado? Então é isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês não são inscritos Se inscrevam aí Clique lá naquele Aquela engrenagem que tem Do ladinho do nome do canal Clique ali e bota Enviar atualizações do feed Mostrar atualizações Algo do tipo Ou se vocês estão pelo celular Entra lá no início Lá da página do canal Entra no canal Vai ter um sininho Deixa ele preto Selecionado Pra vocês receberem Todas as notificações Deixem um like aí nesse vídeo Comentem o que vocês acharam aí Cara, vai vir mais novidades de PES Vai vir tutoriais de PES Vai vir série de PES Live de PES Vai vir live de GTA Vai vir jogos aleatórios de GTA Vai vir jogos de terror Live de terror Vai ter muito mais coisa Porém Vai ter mais vlogs Ainda Então O canal só tende a crescer o conteúdo Evoluir E é isso aí gurizada Espero vocês então no próximo vídeo Quem sabe no próximo vídeo Já seja um vlog aí Não sei Talvez seja um PES Pode ser Mas Aguardem que tá vindo coisa boa por aí Não se esqueçam que tem a enquete lá No grupo do canal No Facebook Que o que tá ganhando ainda É o assunto de diarreia né gurizada Que o pessoal aí Votou E que eu tenho umas histórias Legal aí pra contar E vai ser da hora gurizada Então espero vocês aí No próximo vídeo Um grande abraço E falou Gol Tchau Tchau Tchau